Fala, galera, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer o Na Rua Sem Wi-Fi no Festival de Pinheiros. Ah, eu tava lá nesse dia. É, é o dia que a gente se conheceu, isso. Pera, 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 pera. Aliás, esse foi um antes. Segura aí. Acho que esse foi um antes. Nossa. Vai na rua, querendo, vai! É, a gente se conheceu depois desse. Eu cheguei um pouquinho mais tarde. É, esse foi um antes de a gente se conhecer. É, foi um anterior. É, foi um anterior. Eu desci nesse negócio aí. Valeu, mano. Cheguei! Cheguei! Meu nome é Laís Martins. Sejam bem-vindos a mais um Podio La Kids. E nós estamos aqui na School for Rock. A maior School for Rock do mundo. Fica aqui em Pinheiros. E aqui tem um estúdio onde eu estou gravando que é maravilhoso. E se vocês quiserem participar do meu podcast aqui junto comigo, entre em contato com a minha produção. Se vocês quiserem aproveitar esse estúdio maravilhoso, entre em contato com a School for Rock. Então já se inscreve no canal, compartilha com os amigos, segue a gente nas redes sociais e deixa um like, like, like de coração. O meu canal, ele serve pra fortalecer os laços familiares e pra incentivar as crianças a terem uma infância saudável. Nós estamos comemorando um ano de canal e é mês das crianças. E o nosso convidado de hoje nem adianta falar como ele foi criança e como ele é hoje adulto. Porque ele é uma eterna criança. Com vocês, Anderson! Ela deixou até eu emocionado. Bom, confesso que eu estou nervoso, claro. Meu primeiro podcast. É um prazer enorme estar aqui de frente com uma grande menina-mulher já. Laís, é um prazer. Agradecer também aos seus pais, toda a produção, né? E o lugar, o ambiente aqui é incrível. Estou muito confortável. Obrigado pelo convite. Estou aí preparado pra responder todas as suas perguntas. E a pergunta é... Quem é o Anderson e que história é essa de rua sem Wi-Fi? Bom, o Anderson é um garotinho de 41 anos, que na verdade você pode enxergar como 14 anos também. Bom, eu nasci aqui em São Paulo, morei aí a minha infância quase inteira em uma rua de lazer, na zona sul de São Paulo, onde eu brinquei muito na rua. Brinquei também no telhado, brinquei na laje, brinquei em vários lugares. E agora que eu cresci, eu resolvi criar o Na Rua Sem Wi-Fi Eventos, que é uma ideia de resgatar as antigas brincadeiras dos anos 80 e 90, né? Eu fiz isso junto com os amigos de infância, pra que crianças como você e da nova geração possam também desfrutar de grandes e sensacionais brincadeiras que tiveram naquela época, sem precisar disputar com a internet, que hoje é uma coisa da sua geração. Então a ideia nossa é resgatar isso com as famílias, né? Com os mais velhos, trazer a nova geração e fazer o que a gente sempre fala, é reunir todas as gerações pra brincar. Por isso que o Na Rua Sem Wi-Fi é onde todas as gerações se encontram. Nossa! Em falar em conexão ou não se conectar, então, eu tô com uma blusinha aqui, ó, escrito Conectados. Conectados. Perfeito. Qual é o seu brinquedo favorito que você brincava quando você era criança? Ó, quando eu era criança, tem muitos brinquedos e brincadeiras que eu adorava da minha infância, né? Mas o que eu mais brincava, o que eu mais gostava de brincar era de taco, né? Na rua, em alguns estados chamam de bets, outros chamam de pau na lata, então, como é o seu canal, muita gente de vários lugares, vamos dizer, eu gostava muito de taco e jogava muita, mas muita bolinha de gude, né? E pipa, então seria pipa, bolinha de gude e taco, que seriam as coisas que eu mais brinquei. Eu brinquei de tudo, mas esses três foi o que eu mais brinquei, o que eu mais gostava de brincar. Anderson, como é que você consegue girar o Pogobol e pular em cima dele? Sensacional, eu fico esperando a pergunta, quando ela vem me surpreende mais. Olha, o Pogobol... Ah, uma coisa importante, Liz, acho que pra todo mundo também saber. Muitas dessas brincadeiras, muitas dessas artes que eu faço, né, depois de 40 anos, eu não sabia fazer na infância, né? Por exemplo, o peão, eu não jogava como eu jogo hoje. O rodar o Pogobol, eu também não rodava, tá? Eu confesso pra você, quando criança. Só que assim, tem uma dica, né? Quando você vai rodar o Pogobol, a dica é você rodar ele bem forte e no mesmo lugar. Porque aí, você pulando com os pés paralelo, você consegue firmar e não cair de boca. Porque às vezes você fica com a ponta do pé, você cai. Então, é girar ele no mesmo lugar, fazer forte e no mesmo lugar. Mas eu confesso que eu não fazia isso. E quando começou essa venda do Pogobol lá nos anos 90, tinha um comercial que passava, que incentivava muito a fazer manobra, subir escada. Então, tudo isso eu via, eu achava que ia fazer. Mas na hora que eu ia executar, eu não conseguia. Então, vamos dizer que eu tive um treinamento e hoje eu tô bem melhor. Ó, quando eu fui na rua sem Wi-Fi, eu não sabia pular de Pogobol. Eu falava, é impossível. Vocês são alienígenas fazendo isso porque eu não consigo. Daí no quinto evento, eu tô pulando o negócio. Então, você vê, ó, a gente sempre fala isso. Vocês, como são da nova geração, é a mesma coisa assim. Vocês têm uma facilidade maior na internet. Vocês têm a facilidade com as coisas da internet. Porque é uma coisa da geração de vocês. Nós, como mais velhos, não tão velhos assim, e sua mãe, né? A gente não é tão velho, mas assim, a nossa geração tinha muito isso. Por isso que pra gente é muito fácil. Então, muitas vezes no evento eu vejo que o pai às vezes quer pôr a criança no Pogobol. E é difícil pra vocês entenderem. Pra gente é fácil, por quê? Porque a gente foi da nossa geração e a gente brincou. Então, tudo que foi da nossa geração se torna fácil. Assim como vocês agora têm uma facilidade maior com a internet, porque tá tudo na geração de vocês. Então, acho que o importante é isso, né? Acho que dentro da família, que tem várias gerações, cada um sabe de uma coisa e a gente pode se auxiliar, se ajudar. Assim como sua mãe pode, porque sua mãe é craque no Pogobol, né? Tô esperando a tela, o que ela gravou na Globo lá pra sair. Então, e você vai aprender. Assim como outras coisas que você sabe melhor e também mostrar pra sua mãe. Então, é isso. E eu vi que você aprendeu porque você também foi persistente, né? As brincadeiras do passado precisam ter essa persistência pra você aprender. Não é tão fácil mesmo de chegar e já fazer de primeira. Eu aposto que você conhece muito bem Tamagotchi. Tamagotchi. A gente tá falando Tamagotchi. Tamagotchi. É, Tamagotchi. Vamos dizer que foi uma parte aí... Vamos esperar o mais... É uma tecnologia da nossa época. Que era um bichinho, né? Um bichinho virtual, né? Que você cuidava ali, dava comida. Tudo, lógico que muito simples na época. Mas pra nós que não tínhamos a internet, não tínhamos todas as facilidades de hoje. Que hoje tem inúmeros jogos, assim, na internet. Consegue buscar muito joguinho, muita coisa. Então, a gente tinha o Tamagotchi. Que era como se fosse um cachorrinho, algo de estimação ali. Que você tinha que controlar. Mesmo que eletronicamente, controlar da comida. Tudo certinho que ele dava os avisos. Pra você cuidar dele. Mas eu vou te confessar. Acho que eu não tive o Tamagotchi, viu? Eu soube que minha mãe tinha o Tamagotchi. E hoje em dia, os Tamagotchi são a mesma coisa que bichinhos virtuais. E dessa vez, é muito, muito diferente. Porque o seu bichinho virtual, ele pode viajar. Dá pra você tocar nele, fazer carinho nele. Deixar ele feliz. E às vezes entra vários jogos juntos. E agora vamos ver um pouco do seu trabalho. Legal. É, não saiba desse giro, esses pulos aí. Eu tentei fazer aquele negócio que você... Foi tudo agora. Ah lá, tá vendo como gira no mesmo lugar? Se ele ficar certo no mesmo lugar, dá pra pular tranquilo. Ele não pode ficar bombeando. Que aí é... É de pular. Ah, esse dia você já tinha aprendido. Esse foi cinco. É, nem foi cinco eventos. Acho que você conseguiu antes, hein? É, eu acho que sim. É que eu acho que era cinco eventos. O cabo de guerra. Nossa. O cabo de guerra é duplo, hein? Só a gente tem as crianças de um lado, adultos do outro. E eu pulando no meio. É, você... É, eu e lá... Você é como chamar a Isa lá, tá vendo? Você era com o mascote ali, né? Esse dia foi muito divertido. É ele que foi... É o Leonel lá da Mundo Animal, né, gente? O Mundo Animal, é. Ele tava firme e forte ali, ó. Minha mãe lá. A minha mãe lá gravando assim, ó. Puxa! Puxa! Daí ela tirando foto, gravando o Yolá. Eu usei o truque do velho, que é o velho caindo pra trás, entendeu? O velho caindo pra trás. Pra dar o peso, né? É. Muito da hora. Gostei. Fala, galera. Tudo bem? Hoje vocês vão conhecer o Na Rua Sem Wi-Fi no Festival de Pinheiros. Ah, eu tava lá nesse dia. É, é o dia que a gente se conheceu, isso. Pera, pera, pera. Aliás, esse foi um antes. Segura aí. Acho que esse foi um antes. É, esse foi um antes de a gente se conhecer. É, foi um anterior. É, foi um anterior. Eu desci nesse negócio aí. Valeu, Mária. Nossa. Qual é o seu alcance nas redes sociais? Bom, vamos lá. A gente tem... A gente tá em todas as redes sociais, né? Nós estamos sem Wi-Fi, mas a gente usa justamente a rede social pra ter um alcance grande, né? E a gente tem recebido muitas mensagens de alcance do Brasil todo, até pessoas de fora do Brasil. Na nossa página do Na Rua Sem Wi-Fi do Instagram, a gente tá chegando quase a 50k. Mas a gente tem o YouTube, tem o Kawai, tem o TikTok, tem o Facebook, enfim. Todas as redes sociais, as principais, a gente está. É lógico que a gente sempre coloca a agenda dos eventos sempre no Instagram. Porque muita gente pergunta onde vocês vão estar. A gente destina o Instagram aí pra poder pôr a agenda de eventos pro pessoal poder participar com a família. Mas, ó, a minha rede social, o Anderson Sem Wi-Fi, já tá 212 mil lá no TikTok, hein? Tá subindo bastante. O TikTok é um alcance muito grande também. Ah, em falar na rua sem Wi-Fi, brincadeira das antigas, eu soube de uma coisa horrível. Eita. Tem youtubers transformando, tipo, o Fofão em um personagem de terror. Nossa. Fizeram um videogame dele de terror, eu não gostei. Eu pensava que ele era um bichinho amaldiçoado. É. É até legal você falar isso, levantar esse assunto. Porque, assim, antigamente, até quando não tinha internet, tinham muitas histórias aí. Por exemplo, até hoje o pessoal fala do Fofão, do boneco, que tinha um punhal nas costas. Muitas crianças, quando vê o boneco, vai lá atrás pra saber. Então, assim, é a imagem que usam de uma coisa que foi bacana, que foi o Fofão, o personagem. Eles usam pro lado ruim, vamos dizer assim. Essa do punhal mesmo foi simplesmente, o próprio fabricante já explicou isso, um termo vídeo no YouTube, que na época não tinha muita tecnologia pros bonecos. Então, ele usou uma espécie de plástico, como se fosse um formato de um punhal, pro boneco ficar sentado. Você pode perceber que nos nossos eventos, a gente coloca lá o Baby, o Baby, ele consegue sustentar sentadinho por causa do rabo dele. O Fofão, ele é um boneco todo mole. Não é que nem hoje que os bonecos são, né? Enfim, você pega a Baby Alive, ela faz tudo. Nessa época não tinha. Então, não tinha uma tecnologia pra ele ficar sentadinho, bonitinho. Aí, usou esse plástico. Aí, a fake news, que na época tinha, mas só de boca a boca, falou que era um punhal. Então, assim, são coisas que, infelizmente, o pessoal usa pra poder, às vezes, tirar a imagem. Mas o Fofão foi um boneco bem divertido, um personagem, né? Tinha programas, tinha os bonecos, que era bem divertido, assim como os personagens que tem hoje. Me fala nisso, umas semanas atrás, teve o aniversário, eu acho, do Balão Mágico, que mostrou imagens do clipe deles, deles indo com o Fofão. Isso, ele, Fofão, o Balão Mágico. O Balão Mágico, ele era um grupo, assim, era sensacional. Era um negócio que explodiu muito grande, assim, que parada das proporções e segmentos. Mas, assim, como o Lucas Neto é hoje, que todo mundo conhece, que é muito conhecido, que faz muita coisa. O Balão Mágico, na época, fez muita música. Então, assim, todos os aniversários, nossos infantis tinham Balão Mágico. E a gente, você sabe, a gente curte até hoje lá. O Balão Mágico sempre fez parte e vai fazer parte da nossa infância, né? O que eu achei mais interessante é que, às vezes, quando alguém fala que algo que os adultos falam que é inofensivo e é algo perigoso, você já tem que saber que é mentira. Porque os adultos, os seus pais, os seus responsáveis, eles sabem tudo que é verdade. É, por isso que a gente sempre fala, a experiência de vida, né? Que faz a gente ter esse conhecimento, que assim vocês, quando crescerem, vão ter essa experiência também. Inventaram essa história, também falaram que tinha objetos sobrenaturais dentro dele, tinha muita coisa, assim. É, o que eu falei, de uma fake news do punhal que tinha, aí o pessoal, lógico, vai inventar muita coisa mesmo. Teve gente até que falou que ouviu ele chamando no meio da noite, daí, tipo, do nada. Imagina se eu comeu lá em casa, se eu tivesse medo de dormir com ele lá, ia ter que cobrir, amarrar ele. Mas ele fica lá quietinho com o baby, tranquilo, posso te confessar que não aconteceu nada de Deus. Quando tem esses eventos, qual é o brinquedo que as pessoas mais voam os eventos, que falam Não sabia que existia, ai meu Deus, que legal, quero umas cem vezes nesse brinquedo. Ó, tem, assim, eu confesso que nós, pra nós adultos, assim, cada um tem um sentimento com brinquedo especial, né? Por exemplo, quando a gente faz um evento que faz uma corrida de pogobol, o pessoal te diverte muito. O cabo de guerra é um que todo mundo entra pra participar, tem quem fala que não quer, daqui a pouco tá lá no meio. Mas um dos que, assim, realmente remete muito à infância, que o pessoal gosta bastante, porque dá pra participar junto com o filho e tudo, um deles é o carrinho de rolemã. Porque o carrinho de rolemã é aquilo, além de ter todo um sentimento, o carrinho de rolemã é um brinquedo que era criado, né? Não era comprado, ele era criado, ou seja, um pai, um tio, alguém montava com a madeira. Então, cada um tinha um formato diferente, então o pai, às vezes, inventava com mais roda, com menos, enfim. Então, é um dos que, assim, o pai se diverte, desce, inclusive desce com o filho, às vezes com os dois filhos, pra ter uma emoção ali. E é uma descida e o carrinho, não precisa de motor, não precisa de nada. E a gente costumava frear com o chinelo ainda, a Vaiana, que a gente colocava o chinelo no chão pra dar o freio. Então, o carrinho de rolemã, com certeza sensacional. Esse, inclusive, a gente fez no Autódromo de Interlagos, foi muito legal. Confesso que tava muito frio no dia, mas em breve a gente vai novamente fazer um evento junto com a descida de rolemã. Eu puxando a fila, assim, puxando a brincadeira. E é muito legal, foi muito divertido. Olha eu pegando o fofão, tá vendo? Olha a cara dele de bonzinho. Ficou linda, foi lá no Vila Lobos, né? Ah, inventaram, também inventaram essa história por causa da aparência dele, dele ter pé peludo, da mão peludo. Que não é bonita, né? Vamos falar a verdade. O fofão, a aparência dele não é bonita. Não é bonita, mas nem todas as pessoas que são um pouquinho feinhas são uma pessoa ruim. É verdade, mãe. Às vezes os bonitos, às vezes algumas pessoas bonitas são malvadas e algumas pessoas feias são... Por isso que a gente não pode ir pela aparência, né? Ah, tipo, tem uns filmes lá que eu vejo que tem o nerd e uma pessoa popular. E a pessoa malvada é a pessoa popular. Popular, ó. E a pessoa bondosa é a pessoa nerd. Então, por isso. Mas nem todas as pessoas que são bonitas são do mal, tá, gente? É, tem isso também. É, tem isso. É, tem que conhecer a pessoa mesmo por dentro. Tem que conhecer, tem que fazer todo um teste. Sem fazer juízo antes de conhecer, né? Ele tá chorrinho pra mim. Anderson, fala desses brinquedos aqui maravilhosos que estão aqui na mesa. Ah, sim, dos brinquedos que estão aqui na mesa. Ó, a gente tenta trazer aí o... Desde como falei do Fofão, do Baby, os brinquedos a gente sempre tenta trazer o máximo aí do que foi brincadeira no passado, né? Como a mola maluca, ou a mola maluca que a gente colocava na escada pra descer. Tem o pião, que é clássico, né? O pião, aliás, é antes de Cristo que inventaram o pião. Nossa! É um brinquedo milenar. Tem o ioiô, que na época fez muito sucesso com a Coca-Cola, que trouxe. Tinha o ioiô da Coca-Cola, era um negócio... Então, muitos dos brinquedos que a gente tem, que a gente traz, o Biboke, o Pegavareta, são todos brinquedos clássicos, né? Que fez muito sucesso e a gente sabe que hoje o pai gosta muito de brincar e mostrar pros filhos. Porque tem crianças que hoje já brincam, assim como você, que vão nos eventos, tudo. Mas tem crianças que acaba sendo novidade, né? Esses brinquedos, porque não brincaram. Então, a nossa ideia é sempre estar trazendo esse resgate, né? Porque a proposta do Na Rua é justamente resgatar brincadeiras e brinquedos, né? De antigamente. Você conhece a Dora Ventureira? Conheço, claro. Dora Ventureira. Conheço. Tem um filme dela que ela fala que a arma mais mortal dela é um ioiô. E ela usa muito bem dela, meio que acaba com o cara lá, quando ela tá fugindo. É muito bom o filme. Muito bom, então. Ela faz manobra com o ioiô, então. É. Ela faz meio que até uma torre em féu. Ela dá aqueles risquinhos, assim. Ela segura assim, daí o ioiô, ele para aqui no meio. Legal. Foi muito da hora. Onde as pessoas conseguem adquirir esses brinquedos maravilhosos? Ah, boa pergunta. Nós temos a venda sempre em eventos, né? Em eventos que permitem a venda. Então, os eventos de rua, normalmente a gente faz a venda, né? Carrinho de rolemã, pião, taco. Só que, em breve, vamos ter novidades. Porque nós vamos ter o e-commerce do Na Rua Sem Wi-Fi. Então, nós vamos ter... Além de ter outras opções de brinquedos clássicos aí, a gente vai conseguir fornecer para o Brasil todo. Então, vai poder todo mundo comprar aí e levar o Na Rua Sem Wi-Fi para dentro de casa. Você gosta de café da manhã? Eu adoro. Aliás, a refeição melhor, eu acho que é o café da manhã. É. No dia. Porque, tipo, tem as coisas doces, tem as coisas salgadas e é tudo bem mais saboroso. Sim. Para completar o nosso café da manhã, a gente trouxe os brownies da Doce Vida de Dora para a gente tomar o café da manhã maravilhoso. Vamos assistir um vídeo que ela conta sobre os brownies dela. Olá, meu nome é Doralice Alfeu da Doce Vida de Dora. E hoje eu vim trazer para vocês uma novidade. Estou lançando um brownie. Um brownie com um novo conceito. É um brownie que você pode consumir com muito mais segurança, sabendo que você estará consumindo um produto com bastante nutrientes. Por quê? Porque este brownie, ele é feito de massa de batata doce. Não tem açúcar refinado também. Então, são duas coisas que ele não tem. Ele não tem a farinha de trigo e não tem o açúcar refinado. É feito com açúcar demerara. Então, é um produto que tem uma qualidade nutricional maior. Até porque nós sabemos de todos os benefícios que a batata doce nos traz. Ela tem vitaminas, ela tem minerais. Os seus minerais, ela tem cálcio, potássio, magnésio. Então, tudo isso ajuda o quê? No organismo. Criança pode comer. Idosos podem comer. Pessoas que correm, que praticam alguma atividade física e estão preocupadas com o seu organismo, podem consumir tranquilamente. Ele tem sabor de chocolate, porém, ele é muito mais nutritivo, porque os seus ingredientes são mais saudáveis. Então, eu vim trazer para vocês essa novidade. Experimente esse brownie. Vocês vão gostar. É o brownie da doce Vida de Dora. Uau. Viu que legal? Muito bom. Viu que legal? Daí a gente vai tomar café da manhã lá no nosso camarim. Maravilhoso. Vai ser muito bom. Para mim, esse é o melhor brownie do mundo. É o melhor brownie do mundo. Eu nem sei nem o que dizer. Tá. Muito obrigada, Dora, pelos brownies. Os seus brownies são maravilhosos. Quando eu provei, eu falei... Meu Deus, eu quero comer isso daqui todos os dias. Daí eu falei... É saudável? Como pode ser algo tão gostoso e saudável? É maravilhoso. Muito obrigada, Dora. Vamos para o nosso quadro. Bate pronto. Eu faço uma pergunta e você diz o que vem na sua cabeça. Vamos lá. Preparado? Uhum. Olha lá, hein? Tá. Uma cor. Verde. Um logo. Não, assim a gente vai. Um brinquedo. Pião. Um lugar. Rua de lazer. Um dia especial. O dia que eu nasci. Um sentimento. Compaixão. Muito legal. Passei? Uhum. Tirei 10? Passou. Tirei 10. Fazendo. Deixa um recadinho para o pessoal de casa naquela câmera ali. Vamos lá, pessoal. Eu quero todos vocês aí acompanhando o Na Rua Sem Wifi, seguindo a página, todas as redes sociais. A maioria dos nossos eventos aí são gratuitos. Eu pude conhecê-la, tive a felicidade de conhecê-la em um dos eventos que nós fizemos. E é importante a família estar unida junto do Na Rua Sem Wifi. Estou muito feliz. A gente está em crescimento. A gente está agora com a possibilidade agora de fazer o evento em outros estados também. Estou muito até ansioso com isso, mas feliz. Porque é o resultado do trabalho nosso de fazer esse resgate e que a gente consiga alcançar todo o Brasil. Então, siga na rede social. Acompanhe. E a gente quer fazer essa motivação desse retorno das brincadeiras em todo o Brasil. Então, você que está assistindo, que está vendo, tudo é possível de fazer. É possível a gente resgatar. E as crianças, assim como a Laís, eles têm vontade de aprender e brincar na rua como antigamente. Não precisamos concorrer com a internet. A internet, ela vem também para ajudar, assim como a gente está aqui falando. Então, fica o meu forte abraço e agradecimento aí para a Laís e toda a produção, que foi incrível. Obrigado. Vamos dar um tchauzinho. Mas antes... Eu queria que você tentasse fazer isso daqui. Nossa Senhora! Nossa, isso é difícil, hein? Você fez muito rápido. Eu tentei até pegar o final, mas não deu. Vamos lá, faz novamente. Assim. Assim. Daí você pega esse dedo. Acho que eu sei, hein? É, acho que foi, não foi? É que minha mão é gigante, né? Às vezes... É que você põe assim, ó, o dedo. Põe assim. Tem que ficar assim. Assim. Daí você vai fazendo a mesma coisa. Pois, eu não brinquei na escola. Daí você pega esse dedão, passa para baixo. E é uma cobrinha. É, vamos... Eu posso falar que minha mão é muito grande. O seu está perfeito. Parabéns. É que minha mão é grande, sabe? Não foi. E eu quero também agradecer aí por um ano de canal aí, da Laís. Estou muito feliz nesse podcast. Eu trouxe aqui para você um ioiô que está aqui, certo? Um ioiô rosa. Peguei ainda rosa para você, né? Do Na Rua Sem Wi-Fi. Trouxe também um peão, né? Uma mola maluca. E eu trouxe outra coisa aqui que é a special, que eu vou abrir aqui agora para você. Porque você está batizada. Você está batizada. Você está... Você está inclusa no Na Rua Sem Wi-Fi. Então, eu trouxe para você aqui uma camiseta do Na Rua Sem Wi-Fi, claro. Vamos sim, tá? Uma camiseta. Pode pegar para você. Camiseta do Na Rua Sem Wi-Fi. Para você já ir nos eventos agora. Foi contemplada. Legal. E é isso. As ideias de brincar. A gente vai deixar sempre acesa. Porque a continuação de tudo está na mão da Laís e da nova geração. Gostou? Se o tamanho não der, a gente troca. Muito obrigada, Anderson, pelos brinquedos, pela camiseta. Eu amei tudo. Eu amei bater um papo com você. Obrigado. Eu que agradeço. De novo você. A produção toda aqui. Mamãe, papai, irmã. Todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Meu primeiro podcast. Estou muito feliz também. E feliz Dia das Crianças para todas as crianças do mundo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Se inscreve no canal, hein. Se inscreve no canal. Compartilha com toda a família. Segue a gente nas redes sociais. E deixa um like. Tchau. E aquele valeu do Anderson, como é que é? Valeu. Valeu, Anderson. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Parece o valeu do Faustão. Valeu, é mesmo assim. Sem querer ele sai, sabia? Faustão. Valeu.